E no final do mês passado, o Supremo Tribunal Federal pediu providências ao governo Bolsonaro diante do risco da perda de quase 28 milhões de doses de vacinas contra a Covid, que perdem a validade em agosto. A reação do governo foi oferecer 5 milhões de doses para a Ucrânia e uma quantidade não divulgada para o Paraguai. O Paraguai recusou a oferta e a Ucrânia ainda não respondeu. O caso foi apresentado ao Supremo pela Rede Sustentabilidade e levou à abertura de processo no Tribunal de Contas da União. São 26 milhões de doses da AstraZeneca e 2 milhões da Pfizer, que vencem entre julho e o mês que vem. Essa compra custou ao Brasil mais de R$ 1,2 bilhão. No momento, a cobertura está estagnada e o governo não demonstra a menor preocupação a respeito. Legenda Adriana Zanotto